A Nintendo continua a recuperar o seu catálogo de exclusivos da Wii U, tal como o New Super Mario Bros. ou Super Mario Kart, pérolas que poderiam ficar perdidas no tempo, que têm agora uma oportunidade de chegar a um público bem mais vasto, ao contrário da consola anterior, que vendeu muito pouco. E o Super Mario 3D World poderia ser apenas mais um remaster de grande qualidade, como a Nintendo nos tem habituado. Mas a fabricante nipónica adicionou um extra mile, uma aventura adicional ao jogo chamado Bowser's Fury. Mas já lá vamos. Para quem conhece este título, lançado em 2013, trata-se de uma sequela Super Mario 3D Land da 3DS, que adicionou a possibilidade de 4 jogadores jogarem cooperativo. Mas tal como o New Super Mario Bros., as sessões a 4 são sempre caóticas. Isto porque o design de alguns níveis não parecem feitos para 4 jogadores, pois estes não são vastos o suficiente, e a competição para ver quem acampanha mais pontos automaticamente gera speedruns, falta de coordenação e muitas vidas perdidas facilmente, em vez da cooperação pretendida. Os jogos de Mario são tudo sobre explorar cada recanto para encontrar as estrelas e os segredos. Por outro lado, a câmera única gera confusão, puxando e empurrando quem fica para trás, tornando-se confuso e caótico, e muito fácil de perder a nossa personagem. A nova versão não resolve nada neste caos multiplayer, mas projeta-o agora por um campo online, para os mesmos 4 amigos, para além do coop local. É uma decisão muito inteligente de apostar no online, numa altura em que o confinamento obriga os jogadores a estarem isolados. E esta cartada pode valer muitas vendas à Nintendo, pois o online é certamente o maior feature desta versão remasterizada. Obviamente que a componente cooperativa pode ser muito agradável, sobretudo com apenas 2 jogadores, por exemplo, se houver alguma comunicação. Nas sessões que experimentei, com jogada 2 e com comunicação, há verdadeiramente um espírito cooperativo, combinar o que fazer e por onde ir, para obter todos os segredos, as estrelas e o carimbo secreto. A 4, o que causa uma certeza e sem comunicação, é para fazer speedrun e voltar mais tarde, com mais calma. De notar que apenas o afinterião da sessão do jogo, grava o progresso da aventura. Obviamente que os níveis continuam a ser excelentes, sobretudo numa experiência à solo, adicionando novas mecânicas e quando a mundo inível, alguns inspirados em jogos como Paper Mario Thousand Year Door, na GameCube, ou Captain Toad, mas também Mario Kart. Há puzzles, desafios e muitos obstáculos para superar, procurando derrotar o boss no final de cada castelo. O jogo recebeu um tratamento gráfico remasterizado, salientando a variedade de cenários bonitos e coloridos, mas mantendo-se muito fiel ao original. Outra novidade é a introdução do famoso modo de câmera, que permite colocar o jogo em pausa e capturar uma foto, usando filtros e efeitos especiais. E os carimbos recolhidos ao longo dos níveis podem agora ser usados como autocolantes para a fotografia. No entanto, este modo só funciona quando jogado a solo. Um problema para a perspectiva da câmera fixa e isométrica do jogo, é que apenas se pode rodar ligeiramente o cenário e muitas vezes caímos num abismo por maus cálculos de onde colocar os pés. Não é nada de muito preocupante, mas é grave na confusão do co-op. Nesta versão remasterizada do jogo, a introdução do modo de fotografia e co-op online já seriam motivos mais que suficientes para os fãs adquirirem este título, pois continua com uma jogabilidade bastante atual e muitos fãs passaram ao lado do original, que na altura apresentou como novidade o fato do gado. A Nintendo acrescentou uma aventura original chamada Bowser's Fury. Esta aventura não tem nada a ver com o jogo principal, remetendo-nos para uma perspectiva na terceira pessoa, semelhante a Mario Odyssey. Trata-se de uma aventura num mapa aberto, com diversas ilhas para explorar, com o objetivo de recolher medalhões de gatos. Isto porque Bowser transformou-se numa gigantesca criatura, semelhante a um Godzilla, que emerge do mar esporadicamente. Bowser Jr. chunga-se a Mario para salvar o pai da sua fúria, podendo ser assumido por um segundo jogador. Caso contrário, a inteligência artificial controla-o, sendo possível definir uma postura mais ofensiva nos ataques dos inimigos ou mais passiva. E este recolhe ítems, destrói blocos e podemos até apontar interações ou atacar inimigos específicos. Quando Bowser surge, o cenário transforma-se, torna-se negro, repleto de ataques de meteoros e raios de fogo do gigante. Mario terá de escapar até ele se ir embora, ou então garantir que apanha medalhões suficientes para desbloquear o Super Gizu, que transforma o protagonista num gato de dimensões gigantes, de forma a combater o gigantesco Bowser. O cenário muda para uma arena de combate entre os dois e as ilhas tornam-se minúsculas aos seus pés. Sempre que derrotar, a água vai reclamando as zonas afetadas da lava, abrindo novas áreas para explorar mais tarde. E este modo permite-nos andar para a frente e para trás livremente, resolver pequenos puzzles e desafios para recolher o máximo de medalhões. Para viajar entre as ilhas, podemos montar na Dinossauro Aplesis, havendo mesmo desafios próprios. Alguns dos puzzles, tais como destruir certos blocos, apenas podem ser feitos com a presença e ataques do Bowser, aumentando um pouco mais o desafio. Embora seja notória a reciclagem de elementos e a cenários de Super Mario 3D World, a liberdade de exploração é muito bem-vinda e divertida. E neste caso, a câmera está totalmente desbloqueada, ainda que no combate contra o Bowser seja algo lento a rodar. Nota-se, no entanto, uma quebra acentuada no framerate nestes embates, perdendo alguma fluidez. Bowser's Fury podia ser perfeitamente um DLC pago de Mario Odyssey e certamente seria elogiado, mas sendo gratuito, é um fantástico chamariz para um jogo remasterizado que por si só já é muito bom. A solo ou com amigos online, é imprescindível ter este Super Mario 3D World na nossa coleção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri